Boa noite, igreja. Eu cumprimento a todos com a doce graça do grande Mestre Jesus. Agradeço a Deus, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos aqui falando um pouquinho da sua palavra, um momento de reflexão, um momento de agradecimento pela vida, por mais um dia de vida. Irmãos, está escrito lá no Salmo 121, é o seguinte, elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe, amados, fomos escolhidos para servir e o Senhor nos capacita. O Senhor faz com que a gente, de acordo com o teu querer, com a tua vontade, leve a sua palavra do seu jeito, da sua vontade, não da nossa. É por isso, meus irmãos, meus amados irmãos, estamos aqui para servir ao Senhor. Ah, esse meu povo que me chama pelo meu nome, acreditar nas minhas promessas, dedicar o seu tempo nos meus preceitos de todo o coração. Olha, a promessa do Senhor, eu mudo a sua história, eu transformo a sua vida. Sabe, queridos, vale dizer que, como cristãos, devemos confiar em Deus nos tempos de paz, nos tempos difíceis, sendo fiel a Jesus e as suas promessas, que são enormes, são grandes, são imensas, são infinitas. Queridos irmãos e irmãs, ouvir a palavra, orar em seu quarto de escuta, isso, isso é privilégio, isso é intimidade com o Pai. A oração constante, meus amados, é um chamamento de Cristo para governar o seu lar, os seus caminhos, as suas petições. E acredite, está escrito, que a oração de um justo vale, mas vale muito em seus efeitos. Tenha em mente, igreja, que compartilhar o ensinamento das boas novas, compartilhar a fé para o seu próximo, é com certeza, a propagação do precioso legado que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Para tanto, irmãos, sejamos todos fervorosos na palavra de Deus, permitindo que essa poderosa palavra julgue as variações, as variadas intenções dos nossos corações, do seu coração, do meu de todos, as várias intenções, irmãos, do que é o certo, do que é o errado. Igreja, sejam fervorosos, sim, na palavra de Deus, permitindo que esta poderosa palavra julgue todas as nossas intenções. Diga não, meus irmãos, aos supostos comportamentos mundanos, associe a sua vida em contemplar a verdade, a paciência, a humildade, a sinceridade, a sensibilidade. E principalmente, amada igreja, que sejamos cada um compreensíveis para com os menos favorecidos, compreensíveis em saber ouvir e saber falar na hora certa. Seja radical como o apóstolo Paulo foi, meus amados, mas como assim, pastor? Ele falou assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para tanto, meus irmãos, sejamos constantes na oração da fé e se alimente diariamente com a palavra, lendo a própria palavra. Nunca diga nunca, meus irmãos, nunca diga nunca. Jamais renuncie à fé. Ouça com o coração o Espírito Santo de Deus. E principalmente, estabeleça uma compreensão e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Portanto, meus irmãos, vamos orar. Vamos clamar a Deus nesses tempos difíceis. Vamos clamar a Deus para as famílias, para as nossas famílias, para a nossa nação e para as nações do mundo. E nesse momento, meus irmãos, vamos orar. Orar por nós, para as nossas famílias e para todos. Pai, nesse momento eu te louvo. Eu te exalto e glorifico o teu nome. E clamo, Senhor, meu Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Que teu Espírito Santo, Pai, alcance todas as nações do mundo. Alcança os corações das pessoas, ó Deus, fazendo com que elas enxerguem o que é certo e o que é errado. E que renuncie, ó Deus, todo o mal, toda a mentira, todo o engano do mundo. E coloque a tua palavra em suas vidas, para que cada um, meu Pai, no nome de Jesus, seja um agente propagador do seu Santo Evangelho por todos os cantos. E que todos nós, ó Pai, no nome de Jesus, possamos, ó Deus, ser perdoados pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. Porque, Deus querido, somos dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse privilégio, mais uma vez, de poder falar da tua palavra. Querido Deus, eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do teu Santo Espírito Santo, seja eterno em nossas vidas, não só hoje, mas para todos e sempre, faça, ó Deus querido, resplandecer o teu rosto sobre nós, e nos dê da tua paz. Que sejam todos felizes, e Deus os abençoe ricamente, em o nome de Jesus. Amém. Amém.